E aí pessoal, o cara vai me levar aqui no carro dele, vamos... O ano de 59? O ano de 59? Eu falo que eles pararam nos anos 60. Por isso, acertei. Eu tenho um canal no YouTube e gravo vídeos para o Brasil. Ah, genial. Então... É a primeira vez que ando no oeste. Vamos dizer aos brasileiros que são bem-vindos a Cuba. Bem-vindos. Essa é a ideia, bem-vindos a Cuba. A gente aqui é muito feliz, não é? É verdade? Bem, mais ou menos, mais ou menos. Muito alegre. Vamos conhecer a Playa Santa Fe. Isso é o litoral norte. Bom, talvez você fala em... Português. Português. E aí não vamos entender nada. Sim. Nós vamos na Playa Santa Fe, o litoral norte aqui. E vamos conhecer lá, pessoal. Porque ele falou que essa região daqui é mais costa, né? É mais pra barco e tudo mais. Por isso que a praia era daquele jeito. Já nessa parte que a gente vai, ele falou que é mais praia mesmo, entendeu? Então... Vamos ver como que é, ó. O carro do ano 59. Está rodando bem. E vamos chegar lá. Uns 15 minutinhos aí. Percorrendo até lá e... Vamos ver com nossos parceiros aqui. E... E... Por aqui é seguro andar. Sim. Sim, sim. Não há robos. Não. E agora mesmo, a inseguridade é mundial, verdade? No mundo sim há inseguridade. Mas Cuba sim se caracteriza por isso geralmente. De que não há violência. Não há violência. E ao estrangeiro, realmente com o estrangeiro há um privilegio. O estrangeiro se respeita. Porque... Gasta um pouco aqui, sim. E aqui há... A gente consegue facilmente um trabalho? Como é? Complicado. Isso é complicadíssimo, né? Complicado, né? É complicado. O governo ajuda a gente, ou como é? É muito complicado, amigo. Sim. Se me meto a fazer... A comentar de algo. Vamos a caer em política. E realmente é um tema muito, mas muito controversial aqui. Sim. Porque... A gente vê que não habla muito disso. Aqui... A gente, ahorita, hablamos um pouco mais. Sim. Mas realmente, quando se trata da situação económica que está passando o cubano de a pie, é grave. É grave. É grave. E então, de algum modo, também involucra a gestão do governo e demais. Porque quando uma situação de país é grave, evidentemente, a gestão do governo não é excelente. Não está bem. Por muito força que tratam de fazer o governo, não é excelente. Sim. Há muitas situações econômicas, sobretudo em todo o país. Muita imigração, a gente quando imigra, geralmente em Cuba, a gente imigra buscando melhoras econômicas. Entende? Dar facilidades à sua família e demais. E aqui, lastimosamente, é triste. Estamos entrando na Marina Gémino. Olha pessoal, a gente vai entrar aqui na Marina Gémino. Vou dar uma volta. Olha pessoal, vocês estão vendo aí o que ele está falando. Não é a primeira vez que eu já perguntei para o pessoal daqui sobre a questão política e econômica daqui. O pessoal foge um pouco do assunto. Acredito que eles não possam falar mal, digamos assim. Mas pelo que ele falou, pela situação que o Cubano está passando, ele falou que não é um governo de excelência. Ele só falou isso, que não é. Então, acredito que ele não possa estar falando mal, ainda mais gravando aqui para o canal e tudo mais. Não sei, não vou ficar perguntando essas coisas, porque dá para ver que o cara não quer falar sobre esse assunto. Então, teve um outro taxista também que eu comecei a perguntar. Ele falou que não queria falar sobre política e tudo mais. E assim, não é novidade para ninguém. Vocês já sabem, todo mundo sabe. E aí pessoal, o cara falou que não pode entrar, mas o nosso parceiro aqui... Normalmente... Simulo, sim. Normalmente, você encontra em Cuba com muita gente amável. Sim, são muito simpático. Os cubanos se caracterizam por ser amáveis. Sim. Por ser muito gentis. Sim, sim. E demais. Lástima de que... Se nos deu apretado a situação. A política econômica... Os cubanos merecemos muito mais. Claro. Olha o que bonito. Ah, olha aqui pessoal. Esse daqui. Ele falou que o cara tinha falado que não podia parar aqui. Esse é só um hotel? Esse aqui? Esse é o hotel Aquário. Aquário. Ele é uma cidade com acesso ao canal. Ah, bonito ou não? Esse é muito bonito também. Sim, sim. Essa parte aqui é onde vem bastante turistas, né? Ele vai me levar em uma parte depois que não vai muito turista. A parte realmente tem um pouco mais de pobreza. Que é mais a realidade do povo cubano mesmo. Estou conversando com ele aqui. Mais aquela coisa. Ele não vai entrar em questões políticas e econômicas. Ele só vai me levar lá. Eu que vou falar as coisas, né? E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, né? Então eu fechei aqui com ele. Vou... É... Pra me levar lá de carro mesmo. E vamos conhecer um pouco mais da realidade. Olha, a gente está aqui... Ela paga por dois passageiros. Estão grandes. Depois de alta renda. O cara falou que a mulher vai pagar por dois passageiros porque ela está grande. Depois de alta renda. Vamos, vamos. A gente está dando carona pra ela. Não passa nada. É que... Estou caminhando com o sol. Aí, pessoal. Aqui o cancelamento ainda não chegou não. O cara deu uma zoada na mulher agora. Que... Olha. Ele que falou que a mulher vai pagar por dois porque ela está grandinha. A gente está chegando aqui na praia, ó. Só que... La Puntilla também. La Puntilla? É... Esse é o nome da praia. E... Só que, ó. Acho que eu não vou ficar aí não. Porque eu fiquei curioso agora pra conhecer a região lá que ele falou que vai me levar. E... Ele está de carro. Não quero deixar o carro aqui esperando. Está um calor brabo. E... Ó. A praia é essa daqui, ó. Mais ou menos parecida lá com a outra. Ó. Aqui, ó. Não é muito grande não. É... Com pedra. O pessoal vem aí. Ó. Aqui, ó. Eu acabei descendo um pouco. Vim pra cá, ó. É... Mais ou menos assim essa praia. Porque é... Que nem ele tinha me falado. Toda aquela região de lá pra cá. É mais... É... Parte de costa. Que tem bastante barco e tal. E aqui ainda não virou aquela praia zona. Que nem a gente está acostumado a ver. E... Eu acho que eu vou só amanhã. Porque é mais longe. O que estava me falando é longe. Pra você ir nas outras praias aqui. Você acabou de assistir um post do meu canal principal. Caso você queira ver o vídeo completo. Tem um link aí na descrição. E acompanha a minha volta ao mundo. Tchau. 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 Tchau.